Obrigado, deputado. Atuado de uma maneira adequada. Obrigado pela sua compreensão, deputado. Deputado Caio Marcio. Senhor Presidente e caros amigos. Nós ouvimos os deputados Luiz Carlos Heinze e Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, e também em breve intervenção o deputado Paulo Pimenta, do PT, também do Rio Grande do Sul. Agora vamos ouvir o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. Eles se perfilam numa encruzilhada. E a todos esses que eu ouvi aqui, há de mim sempre o respeito à divergência. E há de mim, mais ainda, o respeito àqueles que se posicionam. Mesmo que contra a minha posição, aqueles que claramente se posicionam com suas convicções, terão de mim sempre o respeito. E o Brasil, nesse momento, está se encaminhando para uma encruzilhada. Aonde, daqui a pouco, nós vamos ter que dividir o Brasil em uma decisão clara e serena. Entre o que nós queremos construir para o nosso Brasil. Qual o país que nós queremos fazer para as pessoas que virão depois de nós. E aqui, durante toda a noite, eu assisti todos os argumentos jurídicos, políticos, éticos e morais. E algo ficou muito claro, nesse momento em que nós discutíamos aqui, ficou claro o contorcionismo de alegações por parte do governo, para tentar explicar o inexplicável. O fato é que, do ponto de vista jurídico, muito bem explicado aqui por tantos juristas, houveram, sim, a usurpação do direito do legislativo em cumprir o seu papel de legislar orçamento. Isso é crime de responsabilidade. Houve, sim, não o empréstimo de bancos, porque eu entendo empréstimo quando uma instituição tem a opção de escolher se vai ou não emprestar. E, nesse caso, nem isso foi dado às instituições que foram vítimas da pedalada. Não foi perguntado ou dada a possibilidade do Banco do Brasil, da Caixa ou do BNDES, se eles poderiam emprestar um dinheiro para o governo sem prazo. Foi simplesmente tomado deles aquele valor e quando pôde e quando deu. Foi o momento em que se pagou as pedaladas. Portanto, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma dúvida de que o crime de responsabilidade está previsto e comprovado. E aí não há dúvidas. Para alguns, a pontos de vista diferentes e nas explicações mais diversas possíveis, o que nós assistimos aqui por parte do governo, às vezes, e com todo respeito, explicações desesperadas e até patéticas, dizendo nós fizemos, mas foi pouco. Nós fizemos, mas os outros fizeram também. Ora, que Brasil é esse que nós vamos construir? Eu fiz um crime, mas é pequeno, não é tão grande assim. Ora, ou é crime ou não é. Se eu matar pouquinho, não vale, eu não vou para a cadeia. Que país é esse que nós vamos construir agora? Agora, as pessoas têm que assumir suas responsabilidades. Um presidente foi eleito para gerir um país. Para de falar não sei, não sabia. Para de fingir que não era com você mesmo. O presidente da república pega um telefone para ligar para o ex-presidente e diz, estou mandando aqui o seu habeas corpus adiantado. E depois, não, não era bem isso. Ficou claro. O dolo, a má intenção e, acima de tudo, a ciência do crime. A ciência do crime premeditado. E prova-se que foi premeditado quando o governo faz o PLN 5, reconhecendo que cometeu o crime e tem que limpar a cena do crime com o PLN 5. Agora, se limpar a cena do crime, não quer dizer que ele deixou de desistir. Sem sombra de dúvidas, o crime do ponto de vista jurídico está cometido. E é inquestionável. Mas a discussão que eu quero fazer com o Brasil hoje, que está ouvindo a gente nas ruas, que botou 6 milhões de brasileiros nas ruas, a discussão é do ponto de vista moral, ético. Qual o Brasil que nós vamos construir? Qual a história que eu vou contar para o meu filho? Para a minha filha? Olha, meu querido, eu não votei o impeachment com o crime comprovado. Por quê? Porque no Brasil a Constituição não vale nada. Porque é um país que a gente tem, a Constituição está escrita, mas ninguém precisa respeitar. Não é essa a mensagem que nós podemos passar para as pessoas que estão lá fora até 4 horas da manhã ouvindo a gente aqui dentro. E peço desculpas por insistir tanto para poder ter direito a fala aqui. Porque estou ouvindo há 10 horas os argumentos dos mais completos homens públicos do Brasil e é importante que se diga muito preparados, inclusive os que divergem das minhas ideias e que terão de mim sempre o respeito. Porque na encruzilhada há os homens da direita e das esquerdas, mas há também os homens do muro. Esses não merecem o meu respeito. Esse, o vento, cuidará de levar as opiniões deles. Esses não têm o respeito. Eu sei o que é que eu vou fazer domingo. Eu vou votar em favor de construir um país decente. E o que vem depois depende de nós. Cada um que está aqui. O país que nós vamos construir depois disso depende de cada um que está aqui até 4 horas da manhã. Trabalhando no final de semana em favor do nosso país. Não venham com ameaças para cima da gente. Aqui sempre haverá de nós a serenidade. Mas sempre, acima de tudo, a coragem. Não vai faltar coragem. Não adianta nos intimidar e muito menos dizer que o Brasil que vem depois desse escárnio é pior do que está agora. Não há jeito de ser pior. Não há jeito de ser pior. E eu digo a vocês porque eu tenho amigos que estão no PT e amigos que são aliados do PT e eu vejo o sofrimento dos homens decentes que ainda estão lá. Porque eles defendem hoje o que eles viveram uma vida combatendo. Eles se tornaram o que eles nasceram para acabar. A corrupção, a luta ao trabalho, a honra do trabalhador que tiraram os direitos trabalhistas e as oportunidades que foram garantidas. Jogaram no lixo a história e não conseguem chegar em casa de cabeça erguida. Mas acima de tudo, meus amigos, a maior encontro e o maior desafio é sair na rua. Saia na rua. E antes de cabeça erguida não é possível hoje. Porque vocês estão traindo a sua história. E eu entendo que um homem honrado que ajudou a construir uma história de um partido que era bonita e precisamos respeitar. É bonito ver um operário chegar à presidência da República. É bonito garantir a eles o direito de ter acesso ao ensino público, a ter acesso à casa própria, à moradia. Mas isso não dá direito deles nos assaltarem a mãos armadas. Eles não têm direito de fazer isso. Nós não podemos criar um país em que se dá esmola para a população e isso dê direito a assaltar um país. Não é esse o país que nós precisamos construir. Eu digo a vocês com muita tranquilidade. No próximo domingo haverá um encontro nosso com a história. Com a história. E o que nós queremos construir e queremos saber é como nós vamos agir do ponto de vista ético e moral. São as escolhas que nós vamos fazer que vão delinear para que lado nós vamos. E eu digo a vocês eu vou dizer não às mentiras. Eu vou dizer não à corrupção. Eu vou dizer não à indecência. E vou dizer a vocês eu vou dizer sim ao Brasil. Dos homens de bem. Como os que estão aqui até agora. vocês estão aqui até agora e não estão dormindo porque acreditam no nosso país. É por isso que o Brasil ainda tem esperança. Eu vou estar ao lado do povo da multidão que estará às ruas. Não porque eu estou pedindo mas porque acreditam no nosso país. Eu vou estar ao lado do Brasil. E para encerrar presidente encerro com a frase do grande Milão Fernandes Brasil um país condenado à esperança. Viva o verde e amarelo e os homens de bem. Muito obrigado. com a palavra deputado.